Seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Seja quem você for, seja qualquer coisa. Então vamos Brasil! O cara é ruim. Cheguei um, meu Deus, tô fudido todos os lados que eu fiz. Fui assim, olha o que é que eu quero dizer, rapaz. Tomei fazer a curva. Tomou, matei, a minha tá cavala. Vou mandar no aéreo, ó, no jato, tá vindo atrás. Nossa, pode alcançar, ó, que beleza. Ó o jato! Tomou, copouco, abacaxi guerrilha, anti-aérea. Tomou! Tomou! O que eu vi aqui é mato. Tomou, se eu vi aqui tem um cara que eu sei, eu vi aqui o rádio. Tomou, eles vão ficar, eles vão ficar, eles vão ficar, as cavala das cavala das cavala. Tomei as cavala, eu vi aqui, gente. eu vou dar uma boa eu vou dar uma boa eu vou dar uma boa Peguei, derrubou, me pedi agora Não, não, cara, me ajudei, me conserta, me conserta, me conserta, pelo meu de Deus Quero pegar mesmo Nossa, eu jogo demais Vai aí, Rafael Toma, jaca Nossa Pensa no catasete Nossa, só estamos pegando aquele L Peguei 3 O cara é muito ruim aqui, o Pelotado É só mandar, essa é a fábrica Toma seu rio Cotoco, cotoco, cotoco Toma teu rio, cotoco Toma teu rio, cotoco Chora, bugu, chora Não, porque vai até lá com o Rafael Chora, bugu, cotoco, cotoco Nossa, meu jantar, que Deus Toma lixo Olha o Gabriel que te deu que manda TV Ele me ataca de novo, seu merda Mas eu vou continuar encaminhando Tá passando já Toma, Gabriel Que otário Pato, só Ah, deu impacto Não aconteceu nada não Eu acertei, ó Toma Peguei, eu acerto o miserável Tem que avisar, né, John Que você tá perto de você Peguei Peguei pro outro Tem que avisar que você tá recuando Minha reta Não, pera Tem que avisar O que é que é ele? Ele morreu Gravado O que é ele? O Brasil está aqui? Estou aqui mordando Foi mal aí Brasil Reparador Vale custar meu tanque É bem, eu acho que vou salvar Vou salvar